Fontes da Bloomberg afirmam que as investigações sobre a Tether estão mudando de mãos e indo parar no escritório mais agressivo sobre crimes com criptomoedas. E isso pode mudar o destino da maior stablecoin do mercado. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita aí para se inscrever, meu querido, minha querida, e deixar o seu comentário, deixar o seu like, que aí o YouTube vai entender que esse conteúdo que a gente traz aqui todos os dias é de relevância. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando esse link para se cadastrar, você terá aí um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, as investigações são antigas e ainda no passado foram tratadas pela própria Tether, como forma de gerar cliques para mídias que estavam cobrindo o caso. No entanto, mesmo que a emissora do SDT tente minimizar os possíveis impactos, fica claro que a conclusão dessa investigação pode ter consequências graves para a empresa, e além disso, devido ao seu tamanho e importância, também pode respingar no resto do mercado. Dentre os nomes envolvidos na investigação, aparece o de Reginaldo Fowler e sua empresa, Crypto Capital, considerado o cisne negro das criptomoedas. Acusado até mesmo de lavagem de dinheiro para cartéis, Lauer descartou-se culpado em abril desse ano por diversos crimes financeiros. No total, estima-se que a iFinex, empresa por trás da Tether e da Bitfinex, tenha transferido 1,5 bilhões para contas controladas da Crypto Capital entre 2017 e 2018. Portanto, os rumores que investigações contra a Tether estejam sendo revisitadas gera dúvidas no mercado. Afinal, hoje o seu volume de negociações é maior do que o próprio Bitcoin, e uma eventual decisão jurídica desfavorável ao SDT pode significar o seu fim. No momento, a Tether, o SDT, é a terceira maior criptomoeda do mercado, valendo R$ 69 bilhões, ou seja, R$ 361 bilhões em sua totalidade. E além disso, é o seu volume que a faz tão único. Embora outras stablecoins como o SDC e o BUSD possuam um valor de mercado próximo, nenhuma é tão usada na economia. Portanto, o mercado tem opções em mãos, mas isso não significa uma transição suave caso a Tether caia em desgraça. E bom, pessoal, é difícil imaginar que a Tether perca aí essa batalha, né? Afinal, essa é a criptomoeda que mais apanhou na história, principalmente pelas questões de transparência. Mas mesmo assim, mantém o seu posto após 8 anos. Por fim, o mínimo que nós podemos esperar aí é que a equipe jurídica da Tether tenha trabalho aí por mais alguns anos. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.